Você pode dizer, não, o governo anterior tinham pessoas que desejavam um golpe, mas não havia um líder. Nós queremos, eu sou... Não havia um líder. O Lula acabou de dizer que havia, o Bolsonaro era o líder que tinha fugido. Aí me vem o ministro do Lula, diz que não havia um líder. Pode ser um regime, todo mundo pode criticar, mas não há nada melhor. É por causa da democracia que pessoas como eu chegam à prisão. Aqui, o bandido, ele faz um erro muito grande. Por exemplo, ele diz que ele é pró-democracia e diz que ele não gostou de que o Bolsonaro não aceitou que ele ganhou. Pessoal, é democracia você discordar. É democrático. Ninguém é forçado a acreditar em A e B. Eu digo pra você que aqui nos Estados Unidos, em 2016, quando o loirão ganhou as eleições, a Hillary Clinton não aceitou o resultado e disse que ele tinha mentido, que tinha roubado. Quando o George Bush, filho, ganhou as eleições aqui nos Estados Unidos, a esquerda disse que ele tinha roubado. E não tem problema dizer isso. Ele tem todo o direito de dizer é opinião dele. É opinião dele. agora o cara diz que ele acredita na democracia, mas ele não quer que ninguém discorde com ele. É a democracia da esquerda. A democracia da esquerda é eu, você é democrático, você tem o direito de falar de tudo que eu concordo. Se você falar de algo que eu não concordo, então você não pode falar, você é censurado. Isso não é democracia. Ou você dá liberdade ou você não dá liberdade. Você não pode dar liberdade só para aquilo que você quer ouvir. A liberdade é feita, por exemplo, eu quero que Lula fale. Eu não quero que Lula seja censurado. Eu quero que Lula fale. Eu quero que todo petista tenha o direito de falar. Eu quero que todo petista tenha o direito de estar na rede social. O petista tem que ter o direito. Porque a gente quer dizer liberdade. Liberdade para o petista também. Aliás, é por causa da democracia que pessoas com esse direito chegou à vista da República. É por causa da justiça eleitoral, que ele tentou desmoralizar, que nós chegamos à presença da República. Então, eu acho que ele tem que ter um culpado. É ele. Porque ele falou disso antes, durante todo o mandato e depois do mandato. Só não teve o cara de assumir porque fugiu com antecedência. Aliás, não teve a grandeza de dar posse ao presidente eleito, que no caso fui eu. Bem, eu acho que ainda a gente não está totalmente livre de outras pessoas tentarem. por isso é que nós temos que ser exemplares na apuração e no julgamento dessas pessoas. Todo mundo vai ter o direito à presunção de inocência, mas todo mundo tem que ser julgado e analisado com muita veemência, porque o Brasil precisa definitivamente consolidar a democracia. olha isso, pessoal. Então, esse você vê é o Cachaça mentindo o tempo todo, dizendo que Bolsonaro era um chefe sem provas, porque quando você fala assim, olha, o cara chega aqui no canal e fala assim, o Lula é ladrão, o Lula tinha que ser preso. Aí um petista fala assim, não, 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 ele é inocente. Você fala, não, ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Mas o mesmo cara que diz que você não pode chamar o Lula de ladrão porque o Lula ele tá solto, é o mesmo cara que tá chamando o Bolsonaro de genocida, sendo que o Bolsonaro nunca foi julgado e condenado de genocida. É o mesmo cara que diz que o Bolsonaro é ladrão, sendo que o Bolsonaro nunca foi condenado como ladrão. E é o mesmo cara que tá dizendo que o Bolsonaro é o líder dessas pessoas que estavam no dia 8, sendo que essas pessoas no dia 8 estavam atacando o próprio Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era frouxo porque o Bolsonaro não deu o golpe. E muitas pessoas ali entendam o que eu falo, não é que haveria um golpe, mas as pessoas que estavam ali bravatas, o que é bravata, Fábio? Bravata, não faça bravata, tá, pessoal? Bravata é ruim, porque quando você faz uma bravata você abre uma porta para a investigação e você vai se ferrar. Então não faça bravata. Mas a bravata é quando você faz, entre aspas, uma ameaça sem que haja possibilidade de cumpri-la, né? É uma bravata. Por exemplo, as pessoas que estavam ali, muitas delas, queriam dar um golpe, tanto é que eles tinham faixa militares e intervenção militar e Bolsonaro no poder. Agora, isso era uma bravata, porque o Bolsonaro, o primeiro que não queria nada disso, Bolsonaro é o primeiro que ia cair, e quando, e eles xingavam o Bolsonaro de raiva, porque o Bolsonaro não fez o que eles queriam na cabeça deles, que era um golpe que nunca iria acontecer. então são essas coisas que você precisa questionar e entender, porque aí está a prova de que Bolsonaro nunca foi líder disso, porque as pessoas que ali estavam estavam xingando ele. A pessoa tem que entender isso. A Ana Priscila e todo esse bando de extremistas estavam xingando o Bolsonaro naquele momento. Agora, existiam pessoas ali que não ficaram sabendo disso, porque eram tanta gente andando, o cara foi andando. Aí, quando eles viram a quebradeira, eles falaram, pô, não é para quebrar, o que esse pessoal está fazendo? Eles não entenderam que eles estavam indo junto com esses extremistas malucos que são totalmente contra o Bolsonaro, mas enganaram essas pessoas a pensarem que eles eram bolsonaristas. Então, é isso que a pessoa tem que entender. Entendeu? Esse que é o ponto. Então, temos três, hein, pessoal? Chegar sete mais a gente vai fazer a resposta para todo mundo. Já temos três. Está faltando sete. Vamos lá. E aqui, eu vou botar uma coisa que o Múncio falou mais ou menos uns, acho que foi cinco meses atrás, e eu vou botar o que ele falou agora, tá bom? Para você entender como é que está o negócio. Vamos lá. que você vê na história, vão as forças armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado, desavisado, para irem à Brasília, para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora há 17 anos, o perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir à Brasília. Eu assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão. Me desculpem, lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens, as senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar. uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente responsável. Então, a postura das Forças Armadas foi altamente responsável. Isso aqui, pessoal, porque ele falou lá atrás. Aí você viu essa semana o Alexandre de Moraes falando uma coisa, o Lula falando aquilo ali, e aí você tem ele falando hoje também. Deixa eu ver se já tenho aqui, porque ele também falou hoje. Ele também falou hoje. e é o que acontece. Vou mostrar para você o que ele falou hoje. Tem uma musiquinha aqui que pode dar problema. Vamos ver se eu consigo tirar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Talvez eu não dê problema essa música. Vamos botar. Eu acho que é rapidinho. Acho que não vai dar problema botar essa música, não. Só que o que ele falou ontem, desculpa, não hoje, ontem. Hoje eu digo essa semana, que a gente está fazendo um resumão aqui dessa semana. E terminando, pessoal, está faltando seis pessoas. Se seis pessoas derem superchat, a gente vai fazer uma hora de resposta para todo mundo, tá? Seis pessoas. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá. Olha o que ele falou agora. O que é que me parecia? Que havia vontades, mas ninguém materializava essa vontade que não havia. Então, havia uma vontade é que eu vim falando para você. Essas pessoas se revoltaram com o Bolsonaro, pensando que as forças armadas iriam dar um golpe e isso eram bravatas, porque a própria força armada falou a gente juntar com eles. O próprio Alexandre de Moraes e o mais interessante aqui é que o Alexandre de Moraes sempre soube que as forças armadas não estavam com essas pessoas malucas que estavam ali e as forças armadas nunca iriam fazer aquilo. Então, nunca houve perigo à democracia. Pessoal, nunca houve perigo à democracia. Nunca. não existiu perigo à democracia. O que existiu foi o seguinte, pessoas bravateiras dizendo ou querendo que acontecesse um golpe. E eles viram que o Bolsonaro entre aspas não fez nada se revoltaram. Então, escuta. Você pode dizer que o governo anterior tinha pessoas que desejavam um golpe mas não havia um líder. E se assim nós queremos eu sou o... Não havia um líder. O Lula acabou de dizer que havia o Bolsonaro era o líder que tinha fugido. Aí me vem o ministro do Lula diz que não havia um líder. Ué? Ué? E agora? Esqueceram de tomar cachaça junto e dizer qual era a verdade? Todos nós sabemos como alguém aqui bem colocou o Bolsonaro ele nunca pediu pra ninguém pra porta do quartel. Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. tá faltando cinco, pessoal. Olha aí. O presidente Bolsonaro não pediu pra ficar em frente de quartéis. E foi por isso, Jane, que essas pessoas que estavam na frente do quartel não todas não tô generalizando mas muitas que estavam ali começaram a xingar o presidente Bolsonaro. Chamá-lo de frouxo dizer que ele não fez nada dizer que ele é covarde. Eu falei pras pessoas eu tirei gente do grupo do WhatsApp por causa dessas palavras porque as pessoas não queriam entender não querem entender. Eles eram bravateiros que queriam golpe mas o Bolsonaro não nunca pensou em golpe nunca pensou em golpe e vocês patriotas de verdade nunca pensaram em golpe. Quem pensou nesses negócios pensou o pessoal da Ana Priscila e os que caíram na conversa ladainha dela e estavam juntos ali. Cara, eu falo isso milhões de vezes mas aqui está o ministro falando isso aí foi tudo errado. Vamos lá. Não existe uma revolução sem um chefe é só na história tem sempre um responsável na realidade as instituições não queriam um golpe porque se ele quer não existe revolução sem um chefe não existe golpe sem um chefe se nós não temos um chefe não teve golpe não existiu tentativa de golpe não foi uma tentativa de golpe não existe isso foi uma nojeira foi uma quebradeira é um dia que tem que ser esquecido pelo Brasil mas mas não foi golpe ou tentativa de golpe não existe tentativa de golpe sem arma não existe tentativa de golpe sem a instituição estar por fora por dentro ele falou as instituições não estavam por dentro vamos lá ele deu um exemplo ele falou que as pessoas que estavam ali é como um jogador indisciplinado é como um jogador que não está dando ouvido à instituição então ele faz o que ele quiser mas não era o que o Bolsonaro não era o que as pessoas ou as instituições queriam que ele fizesse não queria golpe no final não queria golpe entendeu então isso aqui é claro então o que a gente vê a gente vê que dentro da própria esquerda eles não acreditam nessa teoria maluca de que houve golpe dentro da própria esquerda eles não acreditam nisso então você tem o Lula falando uma coisa você tem os ministros falando outra você tem o Alexandre de Moraes dizendo que alguém puxou ele pelo cabelo você vê todas essas coisas acontecendo e você vê o que aí nós temos que entrar no jogo e nós temos que ser coerentes nós precisamos espalhar vídeos com a verdade para todo o Brasil porque amanhã eles vão pegar todos esses perfis e o aglobo e vão tentar jogar na cabeça de todo o povo brasileiro que o Lula salvou a democracia porque era uma tentativa de golpe e eles vão tentar no dia de amanhã fazer com que preste atenção por que o dia de amanhã Fábio por que que é esse plano porque todos nós sabemos que eles querem prender o presidente Bolsonaro mas como que você vai prender alguém sem que você tenha um mínimo de provas então ah mas o Bolsonaro tinha 110 casas foi provado que era mentira ah o Bolsonaro roubou as joias foi provado que era mentira ah mas o Bolsonaro forjou o cartão foi provado que era mentira ah o Bolsonaro foi provado que era mentira ah provado que era mentira ah mas o Bolsonaro conversou com diplomatas aham o Bolsonaro conversou então o Bolsonaro vai ser preso porque ele conversou com o diplomata não tem como prendê-lo então eles vão precisar no dia de amanhã escuta o que eu tô te falando no dia de amanhã eles vão precisar fazer um show estilo Hollywood para envolver a opinião popular o que eles querem fazer amanhã é fazer com que o povo brasileiro venha acreditar que Bolsonaro é o chefe do dia 8 e essa coisa ridícula que não tem nem como uma pessoa ver uma burrice dessa mas eles vão tentar fazer isso eles vão tentar fazer porque o Gilmar Mendes já falou que o Bolsonaro era o culpado aí eu pergunto pra você peraí Gilmar Mendes com todo respeito ao Togado se o Bolsonaro é o culpado por essa gente que estava nas portas do quartel sendo que Bolsonaro nunca falou para as pessoas irem para as portas do quartel e as pessoas no quartel ficaram com raiva do Bolsonaro por causa disso e farmado de frouxo etc e tal o Bolsonaro saiu no dia 1 do dia 1 o Lula entrou e as pessoas continuaram na porta do quartel por que o governo Lula não tirou as pessoas da porta do quartel ué quem que é o responsável é o Bolsonaro ou é o Lula então se Bolsonaro era responsável o Lula também é porque se na época do Bolsonaro tinha na época do Lula também tinha se o Bolsonaro supostamente não fez nada o Lula também não fez nada então quem que é quem que é o responsável então começa essa narrativa e nós Fábio como é que a gente luta para derrubar as narrativas criando narrativas verdadeiras que vai abrir a mente do povo para que o povo veja o que aconteceu é simples assim as pessoas que estão presas lá em Brasília são pessoas que fizeram uma bravata eles não cometeram nenhum tipo de crime para ser preso muito menos por 17 anos são pessoas que cometeram bravatas são pessoas que deveriam estar limpando uma igreja limpando uma escola e simples assim não eram pessoas que eram para estar presas ou se fossem presas os que quebraram o relógio quebraram as coisas estão presas mas deveria ser por um sei lá dois meses um mês e pronto entendeu e em vez de prender a minha opinião era melhor botar para pintar uma casa pintar umas escolas e pronto acabou o problema e essas pessoas iriam entender o jogo mas eu digo para você essas pessoas muitas delas que estavam no dia 8 odeiam o Bolsonaro porque na cabeça delas o Bolsonaro não fez nada provando para todo mundo que Bolsonaro não é chefe desse pessoal que tentou quebrar tudo